Conheça a verdadeira pomada Vovô Pedro. Considerando-se a existência de várias pomadas e ungüentos produzidos por alguns centros e grupos espíritas em nosso país e no exterior, informamos a quem possa interessar que a legítima pomada Vovô Pedro se diferencia das demais pelo seguinte. Produzida gratuitamente, apenas por grupos espíritas, que seguem a fórmula recebida mediunicamente por João Nunes Maia e que se encontra em poder da Sociedade Espírita Maria Nunes. Utilizem sua produção extratos de plantas medicinais produzidos gratuitamente pela farmácia Carrena, mantida pela Sociedade Espírita Maria Nunes. Fornecida ao público em total gratuidade, sem quaisquer interesses ou compensações. A legítima pomada Vovô Pedro tem como fundamento proporcionar às pessoas energias espirituais curativas baseadas na fé em Deus e nos princípios da filosofia espírita que estimulam seu desenvolvimento espiritual e harmonize suas necessidades do mundo material com sua espiritualização.